Esco, 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 es Me deixa contente Se eu não lembro, eu não fiz lugar de ex ano passado Agora no Brasil, o chifro do eu comentar Disculpa, errei, eu fui via Miranda Eu passei na rua e me chamaram de piranha Mas é só uma mulher fazendo o que o homem faz Que mal tem sentido prazer E eu quero sentar mais E eu quero sentar mais E eu quero sentar mais Disculpa, errei Eu fui via Miranda Eu passei na rua e me chamaram de piranha Desculpa, errei Eu fui via Miranda Eu passei na rua e me chamaram de piranha Mas é só uma mulher fazendo o que o homem faz Que mal tem sentido prazer E eu quero sentar mais Conhecer várias pirocas Piroca diferente A branca, a morena, a preta Me deixa contente Se eu não lembro, eu não fiz lugar de ex ano passado Agora no Brasil, o chifro do eu comentar Disculpa, errei Eu fui via Miranda Eu passei na rua e me chamaram de piranha Mas é só uma mulher fazendo o que o homem faz Que mal tem sentido prazer E eu quero sentar mais 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 E eu quero sentar mais